Você tá beijando por livre e espontânea a vingança Só pra me atingir Atingir Já me falou te amo e hoje me trata como ninguém Eu mereço, eu sei O que foi eu que terminei Você tá vivendo eu detonando essa garrafa Fizem na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi solução Voltei pra minha casa Sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Você tava com água na boca pra me ver chorar Você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom Eu mesmo batendo o beijo Ai, ai, ai Você tá vivendo eu detonando essa garrafa Fizem na rua hoje só pra passar raiva Ali eu vi que eu perdi solução Voltei pra minha casa Voltei pra minha casa Sua sede era tanta pra me machucar Que me esperou, que me esperou Você tava com água na boca Pra me machucar, pra me machucar Sentar, pra me machucar, pra me machucar Você tava com água na boca pra me machucar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí